O Botafogo terá retornos importantes para o jogo de hoje contra o Nova Iguaçu nas semifinais da Taça Rio e a gente vai falar sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje. Antes de começar, eu vou te pedir para você se inscrever no canal se você não for inscrito, deixar o seu like para ajudar a gente na divulgação do vídeo, deixar um comentário também e passar, compartilhar esse vídeo com os botafogueses que você conhece, porque esse será o tema do vídeo de Reserva e Negra de hoje. Meu nome é Ricardo Barbosa e bora para o vídeo. O grupo relacionado por Marcelo Chamusca para o jogo de hoje diante o Nova Iguaçu contará com três novidades. Três atletas que estavam lesionados retornam ao grupo de jogo. Recuperados e liberados pelo departamento médico, Rafael Navarro, Ricardinho e Gilvan estão à disposição do treinador. Dos três, o Gilvan é o que mais tem chances de iniciar a partida. O Marcelo Chamusca está em dúvida se volta com o Gilvan para o time titular ou se ele permanece com o Souza, que vinha jogando bem ao lado do Canu na equipe titular. Os outros, o Ricardinho, meia e o atacante Rafael Navarro, devem iniciar a partida no banco de reservas se não acontecer nenhuma novidade daqui até a hora do jogo. O Botafogo vai enfrentar o Nova Iguaçu pela última vaga nas finais da Taça Rio, hoje no estádio Newton Santos, às seis horas da tarde, para ver quem será o adversário do Vasco. Lembrando a vocês que o Botafogo, ele não tem a vantagem do empate, quem tem é o Nova Iguaçu, então como o jogo da primeira partida foi 0x0, qualquer empate hoje, ele pertence ao Nova Iguaçu e o Botafogo só se classifica em caso de vitória. Enfim, o jogo vai passar ali apenas do pay-per-view do Cariocão e da Ferdi, só quem adquiriu os pacotes que vai poder assistir a última ou a penúltimo confronto do Botafogo dependendo do resultado desse campeonato carioca. E é isso, rapaziada, isso aqui foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Não se esquece antes de fechar aí o nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. E por último, eu vou te pedir aquela moral, passa lá no nosso site para mais informações, passa também na nossa loja do Reservo Negro e nas nossas redes sociais. Os links estão aqui na descrição e é isso. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu!